Oi Yuri, onde cê tava? DJ Rafinha porra, respeita vagabundo, respeita vagabundo Que tá no toque do paletão é ele, DJ Camparse Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela O alfa do Mandela O alfa do Mandela Tudo que lança explode Com tudo que nós passamos, cê tá se passando e pensando agora é foda Tu não me deu o valor, inverti o valor e não te dou mais bola e cê tá na minha bota Chora e implora que é de volta aquele cara da hora Que antes te dava até flores, mas flores eu queimo que a brisa é da hora E tô tacando em várias, não importa a hora em todas Tô tacando a piroca e sabe? Aquela sua amiga, tô passando a pica porque ela é gostosa Tô tacando em várias, não importa a hora em todas Tô tacando a piroca e sabe? Aquela sua amiga, tô passando a pica porque ela é gostosa 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 Aquela sua amiga, tô passando a pica porque ela é gostosa Tô passando a pica porque ela é gostosa Tô tacando em várias, não importa a hora em todas Tô tacando a piroca e sabe? Aquela sua amiga, tô passando a pica porque ela é gostosa Tô tacando em várias, não importa a hora em todas Tô tacando a piroca e sabe? Aquela sua amiga, tô passando a pica porque ela é gostosa Tô tacando em várias, não importa a hora em todas Tô tacando a piroca e sabe Aquela sua amiga, tô passando a pica porque ela é gostosa Tô tacando em várias, não importa a hora em todas Tô tacando a piroca e sabe Aquela sua amiga, tô passando a pica porque ela é gostosa 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 Vai DJ, campasse, solta putaria DJ Rafinha porra, respeita vagabundo, respeita vagabundo O Alfa do Mandela